Voilá! E fazem o investimento no valor de matrícula e obtêm todo o material, todo o método à sua disposição e o meu acompanhamento durante esse progresso em língua francesa. Você que não é aluno, permaneça aí, usufruindo, aproveitando esse momento que estamos tendo aqui disponível no YouTube. Participe, chame seus conhecidos também, se você conhece alguém que gosta de francês, para vir participar aqui com a gente e conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha história, do meu profissionalismo e também histórias dos alunos que falam francês por meio do meu trabalho, por meio do meu método. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aí participando. Eu vejo seus nomes. Como que foi essa sensação de ouvir esse diálogo pela primeira vez, apreciar a pronúncia, entender de acordo com o seu nível, você entendeu alguma coisa. Mas quero dizer que se você não entendeu muita coisa, porque está começando com o francês agora, não está muito familiarizado com o ritmo da língua, com a sonoridade da língua, você vai permanecer firme aí comigo. Você não vai sair, não vai abandonar, não vai deixar essa live. Você vai permanecer aí com os demais, participando e aprendendo. E ao final desse diálogo, dessa live de hoje, você vai ter compreendido melhor esse diálogo, se não todas as partes dele. E para isso, eu preparei também material visual e toda a explicação em francês. daqui a pouco, vocês terão a transcrição dele aí no quadro, ok? D'abord, vamos fazer a leitura inicialmente. Não precisa traduzir, porque as imagens falam por si, ok? Não precisa fazer a tradução. Eu liso e vou ler depois de mim. Prends de l'avion. Prends de l'avion. Tu prends l'avion. Tu prends l'avion. Bruxelles. Bruxelles. La capitale de la Belgique, ok? Bruxelles, voilà. TGV. TGV. Train à grande vitesse. TGV. TGV. Aller-retour. 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 Ok? La journée. La journée. La journée. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Faire du tourisme. Faire du tourisme. Ils font du tourisme. Ils font du tourisme. Beaucoup de gens. D'accord. Bonjour. Que plaisir d'avoir votre participation ici. C'est bien. Très bien. Très bien. Coucou à tout le monde. Voilà. On continue la lecture. Je lis et vous répétez. La mer. La mer. La mer. La mer. La montagne. La montagne. La montagne. La campagne. La campagne. Aqui terá uma particularidade. Nós podemos fazer a ligação do som entre as duas palavras ou não. Eu não fiz nessa leitura que eu acabei de fazer. Ou posso ligar o som do S. Observe. Les villes anciens. Les villes modernes. Les monumentos. Voilà, très bien. Como foi essa primeira leitura e aquela escuta que vocês tiveram do diálogo? Depois dessa visualização das imagens, eu te convido a reescutar esse pequeno diálogo e alguma coisa te vira à tona a respeito do que você viu e ouviu da leitura observando as imagens. Atenção! Tu prends l'avion para ir à Bruxelles? Não, eu prend o TGV. C'est menos cher e também rápido. En plus, tu pars do centro de Paris e tu arrives ao centro de Bruxelles. Você, os franceses, você prenais sempre o trem? Bien sûr! Com o TGV, tu peux ir à Londres, à Marseille, à Bordeaux e fazer o aller-retor na jornada. E para ir mais longe, você prenais o avião? Sim, mas, você sabe, durante as vacas, muitos de pessoas fazem do turismo em França. Tem muitas coisas a ver. A mer, a montanha, a campanha, os velhos, os velhos, os velhos, os velhos modernos. Se não, continue aí, porque a nossa próxima etapa será descobrir alguns termos essenciais desse diálogo e você vai anotar no teu material, se você tem o teu material de francês. Ok? Aller. Aller é o verbo ir. Então, quando você quiser dizer ir em francês, o termo a ser empregado é aller, que também é um verbo. Ele foi usado dentro do nosso diálogo. Moin cher. Moin cher. Repetei. Moin cher. Aqui, ao pé da letra, temos a palavra moins, que tem esse significado que eu estou mostrando, e a palavra cher, que tem esse significado. Nós podemos associar com plus cher, e aqui estou falando, de preço, tá? Moin cher, plus cher, preço, de algum produto, de algum serviço, tá? Então, mais cher. Plus cher, moins cher. Se eu vou fazer uma comparação, posso dizer que algo é moins cher que une autre chose. O telle chose é plus cher que une autre chose. Ok? Moin et plus. Cher. Voilà. Très bien, très bien. Você pode me dar um exemplo aí nos comentários, falando de algo que é moins cher que uma outra coisa? Ou algo que seja plus cher que uma outra coisa? Sem assuntos polêmicos, por gentileza? Voilà. Centre. Esse termo, ele se parece com a língua portuguesa. Ele não é um falso transparente. É realmente o que parece ao que é. Centre. Centre. Então, não vou colocar entre parênteses a tradução, para que você se habitue de que quando o professor não coloca a tradução ou não diz a tradução, é porque realmente é o que parece. Centro. Centro de la Vila. Centro de Paris. Centro de Maringá. Centro de Bruxelles. Vou compreender. Centro de São Paulo. Centro de Rio. Centro de São Paulo. Souvan é a palavra frequentemente. Em outros termos, significa muitas vezes. Aqui. A pronúncia é souvan. Souvan. Se você faz algo... Deixa eu colocar aqui embaixo para melhorar. Assim. Se você faz algo muitas vezes, você tem realmente aquele hábito de fazer aquilo. aí você vai dizer souvent para quem pratica o francês frequentemente para quem pratica o francês muitas vezes vai dizer que pratica souvent le français então o exemplo je pratique souvent le français claro que já é uma indireta para você que está aí parado na língua francesa e às vezes observando que o teu francês não está progredindo o segredo é praticar gente, não tem para onde fugir é aprender e praticar então aí se você pratica deixe nos comentários agora je pratique souvent le français je pratique souvent le français para quem não pratica souvent, muitas vezes vai poder dizer que pratica um pouco, um peu a tua resposta será menos satisfatória para mim, ficaria um pouquinho triste se você pratica pouco significa que você tem que aumentar o teu grau de prática do francês e para quem nunca pratica o francês diria je ne pratique jamais tem outras palavrinhas que você pode ir colocando aqui que são advérbios para dizer com qual frequência você faz essa ação mas a ênfase da lição de hoje está realmente na palavra souvent souvent para algo que você faz sempre e também estará dentro do nosso diálogo essa palavra em ênfase hoje bien sûr um outro termo que a gente vai saber é uma expressão na verdade bien não é bien vocês estão aí comigo? vocês estão comigo? acorda gente concentração bien sûr é aquele famoso com certeza o que é algo que você tem certeza que é ou que acontece aí um exemplo agora na última linha você diria aí na área de comentários agora bien sûr começa a tua frase bien sûr vírgula e faça uma afirmativa em francês bien sûr j'aime le français bien sûr j'aime apprendre le français bien sûr je suis brésilien faça uma afirmativa de algo que é certo tá? então bien sûr vírgula e uma afirmativa a respeito talvez da sua vida se você quiser contar para nós aí compartilhar algo especial da sua vida bien sûr j'adore la langue francesa bien sûr je vais visiter la França eu vou visitar a França claro que pode não ser tão breve por causa da pandemia nem sabemos ainda a situação como ficará após a pandemia né mas há a esperança de que possamos visitar a França não somente a França mas países que falam francês tem tantos outros países que falam francês que uma busca rápida que você possa fazer na internet você vai ter uma lista enorme de países que tem a língua francesa como língua você poderá descobrir também culturas diferentes locais diferentes sabemos que a França é a mãe da língua francesa né dizemos assim a França com certeza é a mãe da língua francesa mas não existe apenas a França que fala francês e há um mundo gigantesco de possibilidades au delà de la France além da França eu sou apaixonadíssimo pela França pela capital da França que é Paris certamente mas dentro da França há muito o que se descobrir além de Paris e no continente europeu e nos demais continentes há muitos outros países que falam francês além da França eu vejo agora sua participação seus comentários oui, bien sûr je pratique souvent le francês très bien je pratique la língua francesa e ne eu pas jour souvent très bien très bien bien sûr c'est très important d'apprendre le francês depois do important vem o de é importante de fazer algo em francês c'est très important d'apprendre le francês d'apprendre le francês voilà très bien très bien très bien poder ouvrir mais uma vez do diálogo para compreender um pouco mais do diálogo tendo como base o que vocês estão vendo tu prendes de choses a ver esse grupo essa rede que está se formando de pessoas interessadas em francês algumas pessoas chegaram até mim até hoje disseram assim ah professor eu me acho esquisitão porque eu gosto de francês mas quando eu observo as pessoas ao meu redor para mim é um gosto peculiar eu observo que o meu gosto é peculiar eu gosto de francês ou eu preciso aprender francês e aqui ao meu redor tem pessoas que nem aprendem língua estrangeira ou os que escolhem escolhem outras línguas mais comuns e eu me sinto um peixe fora d'água me sinto assim como em outro mundo pelo meu interesse como francês e aqui na nossa comunidade não você tem os nossos encontros aqui em lives os alunos do curso online eles recebem uma atenção e um acompanhamento um pouco maior bem maior porque toda a minha maior qualidade o meu maior tempo é gasto com os alunos do curso fechado no programa completo e você agora que está me ouvindo que ainda não é aluno você pode contar conosco com a nossa participação aqui nas lives com esses encontros que temos todas as terças e quintas com o meu canal que você vai se inscrever se você ainda não é um inscrito inscreva-se no canal para você receber as notificações e eu percebo que são pessoas realmente interessadas em francês que tem um objetivo com o francês não é alguém que chega aqui porque tem um pouquinho de interesse no francês não é pessoa que já está decidida a aprender francês já se decidiu e quer isso para a sua própria vida alguns até como uma forma de realização na própria vida então estou aqui para somar e para te ajudar a atingir o teu objetivo a chegar lá onde você quer esse meu textinho que eu disse agora foi para te dar um tempo que eu quero ver as respostas aqui também a respeito do diálogo bien sûr que le coup de professor Alfredo c'est moins cher que les autres merci merci as alunas também participam e ficam aí comentando é maravilhoso dar até a participação de vocês voilà très bien a gente precisa agora repassar aquelas imagens que nós vimos no início e você vai fazer a leitura avec moi d'accord prende l'avion prende l'avion tu prends l'avion tu prends l'avion attention parce que dans la primeira linha c'est prende 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 l'avion na deuxième linha on dit tu prends tu prends l'avion pronuncia muda tu prends muda tu prends l'avion é simples l'avion como tu as escrito ali porque é a mesma palavra oui prende l'avion tu prends l'avion dentro do diálogo tem essa parte Bruxelles Bruxelles olha minha boquinha como eu tava fazendo Brux som de i com biquinho vai ficar i i i Bruxelles 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 é o nome de uma cidade la capitale de la Belgique TGV quer esquecer um TGV c'est un train à grande vitesse é um trem de grande velocidade gente 350 km por hora é a média desse trem quando há situações em que aumenta a velocidade, você pode imaginar a adrenalina que é estar dentro de um trem a grande vitesse aqui no Brasil ainda não temos essa rede, aliás não temos o trem aqui de grande vitesse no Brasil mas imagina um país onde as principais cidades do país são conectadas por essa rede de trem a grande vitesse para ir de uma cidade a outra ou até para cortar o país e ir de um extremo a outro, leva-se poucas horas então, porque o trem ele é sem barreira, ele vai bem rápido e para em poucas estações poucas cidades durante a sua rota então é um trem bem moderno é na verdade um pouco caro quase que o preço de passagem de avião, que nos outros países as passagens de aviões são um pouco mais em conta porque muitas cidades tem aeroportos e tem muitos países ao lado dos países na Europa, por exemplo, onde se vai de avião de um país para o outro, mas também poderemos poderemos, porque já estou falando que nós vamos para a França, nem que seja daqui a um ano, dois anos ou três anos depende da situação aí da pandemia nós poderemos utilizar o TGV para ir a países vizinhos, porque a rede do TGV, a rede francesa do TGV também se estende a países vai além da fronteira do país e é um trem confortável, moderno porém, tem essa grande velocidade e tem pessoas que hesitam um pouco a participar o nome dele é TGV quando eu estive na França eu fiz algumas viagens com o trem normal que já era confortabilíssimo moderno, bonito o interior do trem muito moderno é algo que eu nunca tinha visto agora, o TGV é um pouco mais moderno que os trens comuns eu não vou explicar não vou dar detalhes do que seja observe a imagem tenta imaginar aller retour aller retour aller retour ok? la journée la journée ça passe par le matin le midi l'après-midi le soir la nuit ça fait une journée ok? donc je répète le matin le midi l'après-midi le soir la nuit ça fait une journée une journée beaucoup de gens c'est la quantité beaucoup de personnes là on peut dire beaucoup de gens ok? faire du tourisme faire du tourisme faire du tourisme ils font du tourisme se você gosta de fazer isso você poderá dizer aquele j'aime j'adore j'aime faire du tourisme au Brésil você pode até situar um espaço um país j'aime faire du tourisme au Brésil j'aime faire du tourisme à l'étranger j'aime faire du tourisme en Europe ok? faire du tourisme e no texto terá essa conjugação do verbo faire ils font se referindo a muitas pessoas beaucoup de gens font du tourisme porque são eles aí a gente vai adequando o faire é fazer e o ils font é eles fazem se eu me refirar a um grupo de pessoas para dizer que beaucoup de gens font du tourisme eu tenho que automaticamente dizer font e não faire porque o faire é fazer e o font é fazem de eles fazem que o eles a gente está imaginando que seja beaucoup de gens beaucoup de gens font du tourisme en France comprenez? beaucoup de gens font du tourisme au Brésil voilà la mer oh la mer je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas beaucoup aller à la mer ou aller sur la plage n'est-ce pas? moi-même j'adore je sais que dans cette époque où nous sommes on devrait éviter d'y aller mais je dois vous annoncer que j'adore beaucoup ces gens d'endroit avec la nature avec la mer avec la plage je mets sur la plage moi la montagne gente tem os estrangeiros que eles procuram passar alguns dias na montanha porque là em cima sur la montagne sur en cima é onde tem algum local turístico para passar alguns dias para acampar ou alguns chalets ou um pequeno hotel então as pessoas que moram nas grandes cidades elas passam tempo na montanha então alguém pode anunciar notre famille va passer les vacances à la montagne comprenez escolhe se passar ou fazer turismo explorar conhecer passar tempo agradável na natureza sur la montagne à la montagne comprenez é a área rural para pessoas que moram em cidade pequena é como se fosse uma cidade pequena mas é quando sai com a família ou sozinho com quem desejar com o companheiro com a companheira enfim entre amigos vai passar um tempo à la montagne na área rural na área tranquila longe do grande centro dos centros modernos de cidades ok les villages anciens les villages anciens 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 ok les villes modernes est-ce que vous habitez dans un village ancien je vous pose cette question vous qui m'écoutez vous pouvez me dire si vous habitez dans un village ancien est-ce que vous habitez dans un village ancien comme ça est-ce que vous habitez dans une ville moderne vous habitez dans une ville moderne écrivez-moi sur la zone de commentaires dites-moi dans les commentaires si vous habitez une ville moderne ou un village ancien Ok? Les monuments Monuments Les monuments Como ça Généralement, on dit visiter Visiter un monument Je vais aller visiter la tour Eiffel Je vais aller visiter l'Arc du Triomphe Etc, etc Les autres monuments Monuments C'est bien? Voilà Agora que você vê as imagens, você terá a chance de identificá-las dentro do diálogo Unindo à aquilo que acabamos de ver agora pouco Sobre o nosso vocabulário também que se refere ao diálogo Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV C'est moins cher et aussi rapide En plus, tu pars du centre de Paris Et tu arrives au centre de Bruxelles Vous, les Français, vous prenez souvent le train? Bien sûr Avec le TGV, tu peux aller à Londres À Marseille, à Bordeaux Et faire l'aller-retour dans la journée Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France Il y a beaucoup de choses à voir La mer La montagne La campagne Les villages anciens Les villes modernes Des monuments partout Les étrangers aussi font du tourisme en France Surtout à Paris Voilà Salut tout le monde Salut tout le monde Oi tout le monde Oi pra tous Então a gente chega num lugar e a gente pode falar Salut tout le monde Salut tout le monde Não precisa de colocar aquele A que geralmente tem aqui Salut à toutes et à tous Salut à toutes et à tous Mais si for tout le monde Non colocamos o A Non, vai direct assim Salut tout le monde A différence La différence De prononciation De la mer Et la mer Ces deux mots Ont la même prononciation Donc on va bien prononcer Mer Mer C'est la même prononciation C'est exactement La même prononciation La mer La mer Ok On dit la même chose On va bien prononcer Pareil C'est pareil C'est la même chose Ok Diga-me aí nos comentários Como foi o progresso Da escuta E compreensão Des petits dialogues Pessoas que moram Em ville moderne J'habite Une ville moderne J'habite une ville moderne Ok Pode colocar In Com I N J'habite Une ville moderne Une ville moderne Très bien Très bien Bom Está havendo um pequeno delay Entre as minhas perguntas E suas respostas Não tem problema A gente vai aproveitar Nosso quadro agora Para poder Apreciar Aprecier La transcripcion Do dialogue Ok Donc vous allez bien voir Une femme dit Tu prends l'avion Pour aller à Bruxelles? Tu prends l'avion Pour aller à Bruxelles? Tu prends l'avion Pour aller à Bruxelles? A norme répond Non Je prends le TGV Non Je prends le TGV C'est moins cher Et aussi rapide C'est moins cher Et aussi rapide Donc vous voyez le texte Un homme lui répond Et il dit Non Je prends le TGV C'est moins cher Et aussi rapide En plus Tu pars du centre de Paris Et tu arrives au centre de Bruxelles Comme ça La question posée Pour la femme C'est s'il prenait L'avion Pour aller à Bruxelles Il lui dit que non Il explique que Le TGV É moins cher E é aussi rapide E é tão rápido Quanto Esse aussi Está ali no sentido De também é rápido C'est moins cher E aussi rapide É menos caro E também é rápido Ah, também Então vai pelo sentido Também Aussi rapide En plus Além do mais Ou E digo mais Ainda tem mais En plus Anote na tua lista En plus Quando você vai Falar mais alguma coisa A respeito do assunto Acrescentando mais Uma informação Que segue o mesmo raciocínio Tá En plus Mais vantagens Ele vai citar Tu pars du centre de Paris Et tu arrives Au centre de Bruxelles Ele está dizendo aqui Que é exatamente Do centre De Paris Até o centre de Bruxelles Algo que seria diferente Se fosse de l'avion Parce que l'avion Il n'est pas Normalement Localisé En centre de ville De ville En centre de ville É un centre de ville De ville D'accord Vous voyez Ah gente Deixa eu corrigir Pera Eu vou corrigir Ainda não Estou corrigindo aqui A margem A margem Da tela Só que pra isso A gente vai diminuir Um pouco a letra Pra poder Visualizar mais coisas Ainda não Começa Agora Estão atentos A essa explicação Sim Então Atenção Tu prends l'avion Pour aller a Bruxelles Non Je prends le TGV C'est moins cher Et aussi rapide En plus Tu pars De centre de Paris Et tu arrives Au centre de Bruxelles E a mulher Ela continua a conversa Interagindo com a pessoa Que está ali Vous le français Vous prenez Souvent le train Ela faz uma afirmativa Observe que não é Tom de pergunta E na acentuação Pardon Na acentuação Também não Não tem acentuação De pergunta Deixa eu copiar Novamente aqui O texto Tanto a tela Na minha frente Que vocês nem imaginam Como ça Como ça A gente não está Transferindo o texto Ela diz assim Enquanto eu corrijo Eu vou lendo para vocês Eu vou corrigir Esse pequeno Problem Vou passar o diálogo Para vocês Mais uma vez Enquanto eu corrijo O problema Você prende o avião Para ir para a Bruxelles Não Eu prendo o TGV É menos cher E é muito rápido En plus Tu pars do centro de Paris E tu arrives Ao centro de Bruxelles Você, os franceses Você prenais Souvent o trem? É claro Com o TGV Você pode ir à Londres A Marseille A Bordeaux E fazer L'aller-retour Na jornada E para ir mais longe Você prenais o avião? Sim Mas Você sabe Durante as vacas Beis que a gente Faz do turismo Em França Il y a beaucoup de choses A voir La mer La montagne La campagne Les villages anciens Les villes modernes Des monuments Partout Les étrangers Aussi font du turismo En France Surtout à Paris Voilà D'accord Então a femme Ela diz Você, os franceses Você prenais Souvent o trem Agora ela fala De manhã De manhã Generale Ela parle Des français Ela está falando aqui De uma maneira geral Tá Ó Vous Les français Vous prenez Souvent Le trem Porque antes Ela tratava O colega dela O amigo A pessoa ali próxima De tu Tudo bem É um tratamento Agora ela disse Vous Se referindo Aos franceses Em geral As pessoas Daquela nação Então por isso Ela trocou De tu Para vous Isso dá Todo sentido Ao texto Deixa eu conferir Aqui o melhor Tamanho de texto Para nós 12 Aí também É demais Né professor 20 Muito grande Talvez um 16 18 Ela disse Ela afirmou Isso Porque foi O que ele Anunciou Para ela Que ele Vai Prendre Le TGV Então Uma conversa Ela disse Vous Les français Vous Prenez Souvent Le trem E o que ele Disse Na sequência A gente Vai conferir Agora Bien Sûr Bien Sûr Te dou Um segundo Para você Compreender E se lembrar Daquela explicação Do bien Sûr Bien Sûr Olha ali O bien Sûr Bien Sûr Aquele Nós vimos Aqui na última Linha Bien Sûr Ok Bien Sûr E ele explica Comenta algo Mais a respeito Do TGV Donc ele Dê Quelque Chose A propos Do TGV Ele Dê Avec Le TGV Tu peux Aller A Londres A Marseille A Bordeaux E faire Le retour Dans La journée Como Onde vocês Tinha dito Nos comentários Très bien Para quem Tinha identificado Essa fala dele Essa explicação dele Ok Aqui ele Disse Tu peux Exemplificando L'aller E agora Ela lhe Pose Une Question Observe Que agora É Uma Pergunta Tanto Na Escrita Quanto Na Fala Observe A Entonação E Pour Aller Plus Loin Vou Prenez L'avion E Pour Aller Plus Loin Vou Prenez L'avion Vou Prenez L'avion À Londres À Marseille À Bordeaux Et Faire L'aller Retour Dans La journée Et Pour Aller Plus Loin Vous Prenez L'avion Oui Mais Tu sais Pendant Les vacances Beaucoup De gens Font Du Tourisme En France Il Falando Dele Em Particular Esse Vou Se Refere A Ele Ou Se Refere Aos Franceses Em Geral Fica Essa Reflexão Para Você Nesse Momento Indagação Essa Pergunta Quero Saber Como Você Vai Saber Observando O que Está Acontecendo Observando Que Eles Estão Conversando Esse Vou Se Refere Aos Franceses Porque A Mulher Está Tratando O Homem De Ti Como Você Já Constatou Que No Inicio Que Eu Deixei Pintado De Amarelo Quando Ela Disser Ti Ti Conjugando Os Verbs Em Ti Os Pronomes Tônicos Em Trois Possessivos Em Tom Ta Ti Aí Se Refere A Algo Particular Dele Aquela Pessoa Aquele Homem Quando Ela Disser Vous Aqui Já Vimos Que Ela Está Falando Dos Franceses Vocês Que Podemos Entender Fica Subentendido Que Ela Não É S'Incluir Ela Não Fala Nous Le Francais Nós Os Francais Ela Ne Dê Pas Nous Elle Dê Vous Ok Donc On Peu Bien Constater Que Ela N'est Pas Francais On Peu Bien Suposer Suposer Que Elle N'est Francais E Pour Aller Plus Loin Vous Ponez L'avion Ela Está Supondo Aqui De Ir Mais Lembra Aquela Palavra Mais Que Nós Vimos Hoje Mais Que Nós Vimos No Início Do Víde De Hoje É A Mesma Mais Longe Para Ir Mais Longe Aí É O Que É TGV Ou C'est L'avion Ela Pergunta Eu Vou Ponez L'avion A Resposta Que Ele Deu Que Você Provavelmente Me Deixou Nos Comentários D'accord Gérald Está No Nível Muito Elevado De Francês Compreendendo Muito Bem Esse Diálogo Você Que As Vem Pensa Que Não Vai Chegar Num Nível Mais Avançado De Francês Gente Claro Depende Do teu Plano Do teu Empenho De Um Bom Acompanhamento De Um Bom Método Você Assim Como a maioria Dos meus Alunos Eles Chegam A Entender O Francês E Melhor A Se Comunicar A Falar O Que Necessitam A A gente Vai Passando Todas Essas Etapas Essas Atividades Aqui A gente Está Fazendo Uma Atividade Hoje É Normal Mas É Tijolinho Após Tijolinho Vai Se Construindo A Grande Parede Que É Sua Comunicação Em Francês Por Isso Você Está Somando Um Pouco Mais Estou Aqui Para Eu Estou Aqui Para Cooperar Então Voltando Aqui Ao Que Nos Interessa Que É O O Homem Responde Oui Olha O que O Homem Respondeu Agora Ele Deu Uma Resposta Afirmativa Ele Já Disse Que Oui Ela Queria Saber Se É Se É Uma Lógica Que Para Ir Mais Longe Pegaria O Avião Porque O TGV Não Vai Para O Mundo Inteiro Então Ela Pergunta Por Aller Plus L Vou Prender L Avion E Ele Explica Que Oui Métius Cé Ele Está Tratando Ele Está Tratando De Tu Também Ela Começou Tratando De Tu E Ele Agora Está Tratando De Tu É Uma Conversa Onde Um Trata O De Tu Numa Linguagem Informal Mas Você Sabe Sabe Aquela Coisa A gente Fica Falando No meio Da Conversa Mas Você Sabe É O que está Dizendo ali Métius Cé Pendant Les Vacances Durante As Vacances Cé La Période O Lui Travail Pas Pas Besoin De Traduir Ok Pendant Les Vacances Beaucoup De Turrism Neste Pas Beaucoup De Jean Fond De Turrism En França É Isso Que Ele Disse E Agora As Imagens Elas Te Possibilitaram Entender Melhor Ele Disse Dessa Maneira Pendant Les Vacances Beaucoup De Jean Fond De Turrism En França Il A Beaucoup De Chose A Voir Il A Beaucoup Beaucoup De Chose A Voir La Mer La Montagne La Campagne Les Villages Anciens Les Villes Modernes Les Monuments Partou Les Monuments Partou 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 E Aqui Agora Você Vai Prestar Bem Atenção Nesse Termo Partou Nós podemos Entender Essa expressão Como Em toda Parte Em todos Os Lugares Partou Parte Toda Em toda A parte Na França Ele afirmou Que tem Demônio Montpartou Tem monumentos No país Inteiro E é bem Uma realidade Que tem os monumentos Praticamente Em todos Os lugares Do país Então por isso Que ele disse Demônio Partou Ele foi citando Que tem Ele há Beaucoup De choses A voir En França La Mer La Montagne La Campagne Les Villages Anciens Les Villes Modernes Les Monuments Partou E ela Faz a sua Participação Ali no Final Ela faz a sua Participação Comentando a Respeito Desse Assunto Está Captando? Está Olha essa Última letra Agora Essa última frase Que eu estou Marcando ela De azul Que é justamente A fala dela Você foi capaz De seguir Enquanto você ouvia Seguir a leitura Com os olhos Na tela Vamos fazer Essa atividade Agora Attention Você devem seguir La transcription Psemos de dialogue de suivre a transcrição. Vocês conseguiram seguir a transcrição? Espero que sim. E ali no final, ela diz o seguinte. Les étrangers aussi font du tourisme en France. O cara disse, o homem, o cara, né? O cara disse que na França tem muitas coisas pra se ver. Ele citou o que tem pra ver na França. E ela acrescentou que les étrangers aussi les étrangers aussi font du tourisme en France. Surtout à Paris. Então ela comenta a respeito também que a França, ela atrai os étrangers para faire du tourisme. Se você não sabe do que estou falando aí a respeito disso. Faire du tourisme. Les étrangers aussi font du tourisme. Font du tourisme en France. Principalmente Principalmente você vai agora anotar aí. Principalmente. Surtout Surtout à Paris. E você vai me dizer como que foi a sua experiência de ouvir o diálogo e ver seguindo a letra. Eu sei que tem alunos que gostam de ter esse aparato visual. De observar o que está sendo dito. Então, é uma estratégia? Claro que é uma estratégia. E a partir daí, aos poucos, você vai se desvencilhando desse aparato visual. E você vai se concentrando mais nos sons das palavras. Eu tenho relatos até de pessoas que dizem que enquanto elas conversam, elas veem como se fosse a escrita das frases na mente. Você é uma pessoa assim? Que vai falando francês imaginando como são escritas as palavras? É uma etapa. É um caminho para pessoas que são mais visuais. Elas gostam de ver como é escrita a palavra. Associam ao som. Depois se desvencilham da escrita e começam a entender apenas pelo som. Mas a sombra das letras ainda fica na mente. E sempre que ela vai composar algo, que ela vai dizer algo em francês, ela l'imagina dans sa tête. Ela imagina essas palavras na sua mente. É bem interessante esse caminho que a gente faz porque é o funcionamento de que nós temos os adultos para aprender uma língua estrangeira. Para quem é criança, lá aprende sendo bebê, ouvindo, falando, não conhecendo nada de gramática e o cérebro já mantém essa primeira língua ou para quem já é bilingue e já aprendeu desde pequeno duas línguas, já tem as duas línguas. Você é bilonga. Mas nós que somos adultos temos as nossas táticas para aprender francês e isso pode variar. Estou te dizendo que às vezes pode variar porque de pessoa para pessoa há pessoas que têm mais resultado quando aplicam uma certa estratégia, um certo método. então não é assim você se comparar a todos e dizer ah, o que funciona para todo mundo funciona para mim. Não. O bom professor, o professor que tem a formação, que aprendeu a didática, a pedagogia, ele sabe bem adaptar as matérias e reconhece que o que existe são indivíduos, que não tem como colocá-los todos dentro do mesmo saco porque cada um funciona de uma maneira e a gente consegue constatar bem essa vivência que temos lá dentro do nosso curso online, o curso completo com o professor Alfredo. É tão intenso a nossa troca lá que tem alguns alunos que às vezes começam a falar em francês e eles começam também a viver a língua francesa de uma maneira que eles gostam de contar o que estão vivendo e o que estão sentindo em francês, aprendendo o francês e associando a sua própria realidade. Então isso é o que é o mais importante quando você se ambientaliza com a língua francesa e você começa a viver, a experienciar a língua francesa. Então o que trago aqui para vocês? Atividades de diálogo para que vocês ouçam uma conversa de outras pessoas. O que for útil para vocês aqui que vocês vão utilizar em outras conversas, vocês poderão usar, é claro que vai usar. A soma desse diálogo com mais diálogos, com todo o seu acompanhamento de francês, a sua tutoria vai te fazer te desenvolver no francês. Um único diálogo ou apenas diálogos, isso vai atrasar um pouco o teu rendimento se você ir apenas pelo método dos diálogos. Assim, para quem aprecia muito as músicas em francês e quer aprender francês só com música, é possível, é, mas você vai demorar muito mais tempo. A união, quando há esse entrelaço das atividades proposta pelo seu professor, aí é que vai te levar a se desenvolver na língua francesa. O diálogo que aqui você aprecia, escuta, você desenvolve a sua compreensão, você vai utilizar o que você está vendo para transformar em informação pessoal quando você quiser falar de você, utilizando isso, ou quando quiser falar de outra pessoa, fazendo bem a conjugação dos verbos e os pronomes, tudo mais, praticando aí nos comentários. Para quem é aluno, a maior ênfase está no teu material do curso online. Você sabe que essa aqui é uma atividade extra para quem é aluno do curso online, porque todo método, todo material organizado está lá que o professor um dia concebeu o método e tem todas as videoaulas e os encontros, as lives exclusivas para os alunos. Quem participa dessas aulas aqui e quer um aluno, seja muito bem-vindo, mas o nosso principal conteúdo está, com certeza, dentro do método. Aqui é um algo a mais e essas lives são liberadas também para quem não é aluno. Por isso que a gente está atendendo e tirando as dúvidas e estou demonstrando o meu trabalho para vocês. Esse é o meu trabalho. Não é algo que faço assim como um bico, uma atividade extra. Não. Eu tenho a formação para isso, eu tenho a carreira profissional na área de ensino de língua francesa, por isso que estou aqui. Não sou um youtuber que decidiu ensinar francês ou alguém que viajou e aprendeu um pouco de francês para ensinar. Não. Eu obtive todo o fundamento teórico e prático na universidade durante cinco anos e a partir daí me propus a fazer minha trajetória transformando a vida das pessoas que não falam francês e que tem esse objetivo, tem esse sonho e que precisam aprender o francês. Então aí a gente entra com essa parte estratégica oferecendo o meu trabalho. Eu ofereço o meu trabalho como acompanhante, como tutor em língua francesa. Uau! C'était super! J'aime! J'aime votre participation! Vraiment, j'aime! Gente, é um prazer tê-los aqui. Para quem é iniciante ou para quem é avançado, todos que estão me acompanhando agora, todos que estão vendo a live gravada, é um grande prazer. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Diz o que eu, de repente, uma sugestão para que a gente possa trabalhar, a melhor forma, a melhor maneira. Quem quiser se inscrever no curso online, no momento, nós não estamos recebendo matrículas. Quando houver as matrículas, quando houver vagas para o programa curso online, eu vou anunciar aqui nas lives com certeza que é do meu interesse que você faça parte do grupo. Eu vou anunciar aqui, dar todos os detalhes, dizer como que funciona, qual o valor de investimento, quais as condições, o que você terá acesso nesse programa, qual o acompanhamento que você terá. Tudo será anunciado, mas no momento, a gente não está tendo vagas, por isso que não está se abrindo novas turmas. Vamos continuar nesse contato nosso pelas redes sociais, inclusive tem o Instagram que você vai me procurar se não me segue ainda, arroba Alfredo Capelaço lá no Instagram. Passe a me seguir, fale comigo pelo direct. Vamos praticar, tirar as dúvidas. tudo isso que a gente faz nas redes sociais é algo para você se manter ligado com a língua francesa, mas só de rede social é o caminho mais complicado para você chegar lá na comunicação em francês. São pequenas peças que podem te ajudar, podem te ajudar, mas o programa completo é o que eu tenho de melhor para te oferecer. D'accord? Voilà! Merci! e eu vous dis à la prochaine, até a nossa próxima live, bonne soirée, bisous, bye!